Em dois mil e vinte, as doações do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Idoso aqui no Sul de Minas, chegaram a um milhão novecentos e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos. Houve um acréscimo de cento e vinte e quatro mil duzentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos no valor das doações em relação ao ano de dois mil e dezenove. As maiores destinações foram realizadas para os fundos de Poços de Caldas, um total de trezentos e setenta e nove mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos. Alfenas recebeu cento e quarenta e quatro mil cento e noventa e seis reais e trinta centavos, Varginha cento e trinta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e nove centavos e também a cidade de São Sebastião do Paraíso com cento e trinta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos. Para falar sobre o FIA, eu recebo agora o chefe da Agência da Receita Federal Impostos de Caldas, analista tributário, Edgar Filho. Boa tarde, Edgar. Bem-vindo ao plantão. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Prazer recebê-lo aqui e bacana poder falar sobre, claro, a declaração do Imposto de Renda, mas esse programa que ajuda e muito esse segmento. É importante a gente falar disso, primeiramente porque é a única possibilidade que o cidadão tem de definir aonde vai ser aplicado o dinheiro do seu imposto. Então, a campanha de destinação que é feita agora para a entrega da declaração, que é até 30 de abril, entendeu? É a declaração diretamente na declaração, onde você pode destinar 3% do seu imposto devido para o fundo da criança, municipal da criança e do adolescente e também 3% para o fundo do idoso. Certo. E é uma forma do cidadão definir que esse dinheiro, que afinal de contas o imposto, os impostos vão para o caixa único da União e pode ser gasto em qualquer local do país. Você pode dizer, não, espera um pouquinho. Esse 3% eu quero que gaste aqui na minha cidade, aqui em Imposto de Caldas. Então, essa é a oportunidade de todos nós que declaramos de fazermos essa opção pela nossa comunidade. Com certeza, e é bacana de falar, porque é a única opção que você tem de saber para onde o dinheiro está indo. Pessoa física, pessoa jurídica também pode destinar? Pessoa jurídica também pode. Pessoa jurídica que é tributária pelo lucro real pode destinar até 1% do imposto devido. A gente vai fazer um trabalho bem grande em relação a isso. É claro, agora nós temos na época do imposto de renda, então nosso foco é trabalhar a pessoa física, tem sentido, porque a declaração vai ser apresentada, começa a ser apresentada a partir de 1º de março e vai até 30 de abril. Mas nós trabalhamos também, a pessoa jurídica, é importante que os empresários que tenham empresas que são tributárias no lucro real, tenham essa visão, essa visão de empresa cidadã, de empresa parceira do município. Não basta só de estar aqui, gerar recursos, gerar empregos, mas também pode olhar para a comunidade, para os idosos, para as crianças e para os adolescentes. O Edgar é interessante porque nós mostramos aí um aumento, falando especificamente de postos de caudas. Ano passado nós já falamos um pouco sobre isso, eu lembro que o doutor Michel esteve aqui falando sobre isso, e mostra que as pessoas, muitas delas não sabiam que elas poderiam fazer isso, e mostra que elas estão se interessando cada vez mais. Tomara que isso se reflita nesse ano também, né? Isso, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Promoção Social, junto aos conselhos, junto ao sindicato e ao delegado do CRC, porque os contabilistas são muito importantes nessa história. Nós tivemos um grande apoio dos contabilistas, tivemos um grande apoio da Prefeitura, dos conselhos, o trabalho que foi desenvolvido aqui antes, eu estou há pouco tempo nessa área, quem fazia era o Daniel Coelho, junto com o Michel, então a gente tem que agradecer esse trabalho que eles fizeram, o Otorino, por exemplo, que é dos contadores, e todos aqueles que participam, porque na verdade, não adianta, a receita ela só dá um meio, ela não vai fazer a ponte entre a comunidade e o serviço. É muito importante que isso acontece em postos de caudas, que haja transparência. Eu ontem estava falando um pouquinho antes com você, eu fiz uma gravação, porque agora no dia 5 de março a gente vai fazer uma reunião com os contabilistas, com participação da Prefeitura, dos conselhos, para falar sobre as novidades do Imposto de Renda e também da campanha de destinação. E eu estava fazendo a gravação na frente da APAI. A APAI é uma entidade que todos nós reconhecemos a importância do trabalho que eles fazem, além de outros, e eles recebem recursos de quem? De nós mesmos destinados a ir. Então é muito importante a sociedade entender isso. E outra, você não vai gastar mais dinheiro. Se você tem imposto a pagar, o que vai acontecer é que uma parte vai ser destinada para cá. Então eu vou pagar mil reais, vamos dizer uma hipótese, eu já vou pagar mil reais. Uma parte desses mil reais eu vou fazer um darfzinho que vai para postos, o resto já vai para a União mesmo. E o próprio programa é que ele vai definir isso. E é muito simples, é muito fácil. Basta você entrar na tua declaração, você vai do seu lado esquerdo, tem lá doações, diretamente na declaração. Você clica, escolhe qual é o fundo da criança, do adolescente ou do idoso, vai lá em municipal, clica lá no município de postos, que postos são uma das cidades que tem os dois fundos, você clica, põe o valor, do seu lado direito já tem o valor que você pode fazer a doação. Ele calcula automaticamente? Calcula, primeiro você preenche a tua declaração, coloca os seus rendimentos, ele já vai fazer. Aí quando você entrar aqui, ele já vai te dar, fala, olha, você tem cem reais, cinquenta reais, trinta reais, mil reais, para fazer a doação. Você faz aquela doação e depois vai no idoso. Não esqueça de doar para o fundo municipal do idoso também. Que bacana, hein? O Cláudio Costa, ele faz uma pergunta. Como que ele faz para direcionar a doação para os fundos? Bom, o Edgar já meio que deu uma explicação aqui. Ele vai fazer a declaração normal e ele vai ter esse campo lá para ele poder preencher depois. Exatamente. Veja bem, o que as pessoas têm que entender é que é o seguinte, não é qualquer entidade que vai receber esse dinheiro. A prefeitura, eles fazem um edital, uma convocação, onde as entidades, elas se habilitam a participar dessa distribuição, onde eles apresentam projetos que têm análise pelos conselhos da viabilidade, da aplicabilidade, da necessidade de implementação. Esses projetos aprovados, eles ficam habilitados a receberem esse dinheiro. Então, assim, é importante também que essas entidades, que todas as entidades que prestam esse tipo de serviço, busquem as informações necessárias, seja com os conselhos, para que elas se habilitem, preparem projetos. Se esse ano não deu, vamos preparar para o próximo. Quem sabe no próximo a gente não tenha também um projeto aprovado. E tem muito projeto bacana, né, Edgar? Tem muito projeto bacana. Tem projeto na PAI, tem projeto na Santa Casa, tem locais, por exemplo. É simples. Vamos dizer que você tem uma entidade que cuida de idosos. e você tem uma sala que era utilizada para fazer, por exemplo, exercícios físicos para os idosos ou algum tipo de atividade lúdica, e ela não está aproveitada porque ela tem problemas no teto, na parte elétrica, no piso, não tem equipamento. Você faz um projeto, fala, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos arrumar aquele espaço, nós vamos comprar esse tipo de equipamento para que a gente possa dar essa qualidade de vida para o idoso. E aí você apresenta o projeto, a sociedade destina esses valores para o fundo e no futuro esse projeto é realizado. Então, nossos idosos, nós temos aqui muitas pessoas em asilo. Sim, temos muitas. E esse trabalho não está sendo feito só em postos de caos. A Defip participa também? Participa e recebe também. Já recebeu recursos, a Defip, o Lar dos Velhinhos, sabe? Tem uma quantidade muito grande disso, tá? Os presidentes do Conselho podem falar isso com muito mais propriedade do que eu, entendeu? O próprio Carlos, que é o secretário de Promoção Social. Então, a gente trabalha em conjunto. É um pouquinho cada um, sabe? Então, tem a Receita Federal, tem a Secretaria de Promoção, tem os conselheiros, a gente trabalha... Tem os contadores, que são os nossos grandes incentivadores. A gente precisa muito dos contadores. Sem eles, a gente fica numa situação até bastante complicada, porque não é todo mundo que faz sua própria declaração. A maior parte das pessoas faz através de um contador. E é importante que eles digam, olha, e vamos desmistificar algumas coisas. A pessoa acha que se fizer essa declaração, se fizer essa doação, essa destinação na declaração, ela vai cair em malha, ela vai ser fiscalizada, ela vai ter problemas com a Receita. Meu querido, não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, fazendo a doação através da própria declaração, você, por isso, você não cair em malha nunca. Nunca. Olha só. E é óbvio que é muito interessante por parte da Receita, porque a Receita é um órgão de Estado, mas ela está aqui para prestar serviços para a população. Entendeu? Então, é do nosso interesse que a população, ao final, ela receba esses recursos, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Você faz a sua doação, ela é simples, ela é muito fácil, é muito rápida, não vai gerar nenhum tipo de problema na sua declaração. Quem tem imposto a pagar, vai ter uma diminuição do valor. Se você tem imposto a restituir e você fizer a doação, essa doação será restituída ao final, junto com aquilo que você tinha, com os juros. Olha só, a Patrícia Junqueira, ela pergunta se qualquer pessoa pode destinar a doação. Declarou, a pessoa pode destinar. Se ela tiver um dinheiro a receber, uma restituição. Poder, ela pode, mas, por enquanto, por causa da legislação, a declaração tem que ser a declaração do modelo completo, aquela que você tem as edições legais, aquela onde você informa os valores de dependentes, os valores de gastos com educação. Então, assim, a declaração simplificada, por enquanto, ainda não está permitindo a doação. Muito bem. A Carla Regina, ela pergunta, existem outros projetos? Como que são os projetos? Eu vou pular essa, porque ele já respondeu também. Já falou da Defip. Tem. E isso basta procurar os conselhos, entendeu? Procurar a Secretaria de Promoção Social. E eles, nós estamos trabalhando, nós vamos fazer uma divulgação, eles vão fazer uma divulgação muito grande disso, entendeu? Dentro da plataforma, das plataformas. A ideia é nós trabalharmos isso também nas mídias sociais, entendeu? Então, nós vamos fazer, nós fizemos já, para essa reunião agora do dia 5, cada um fez um pequeno depoimento. Então, teve a Receita, teve a Prefeitura, teve a Defip, a representante da Defip. Fizemos um pequeno vídeo para que, na reunião com os contabilistas, a gente mostre o que a gente faz, o que cada um está fazendo e também o resultado. Esse trabalho vai ser divulgado também para a população em geral, aproveitando as mídias sociais dessas entidades, desses órgãos, sabe? A gente vai, a ideia é essa. A pessoa tem que visualizar na ponta o que foi feito, sabe? É essa que talvez fique, às vezes, um pouco longe da gente e te fale, olha, eu fiz a doação, mas eu não sei o que aconteceu. Então, a ideia nossa, de todos nós, é fazermos essa divulgação o máximo possível. Muito bacana mesmo. Lá no Jardim Del Rey, está o meu charal, o Paulo, ele pergunta, qual que é a porcentagem permitida a destinar ao FIA? São 3% a cada fundo, dentro da declaração. Você pode fazer a doação durante o ano? Pode. Ela é um pouco diferente, ela é feita através de um depósito para a conta direta do fundo, e o fundo presta essas informações através de uma declaração no ano seguinte à Receita Federal. Então, vamos dizer, eu quero fazer durante o ano 3% e na declaração mais 3%. É importante lembrar o seguinte, o máximo que você pode doar é 6%. Você pode doar 6% por um fundo só, desde que você faça 3% durante o ano e mais 3% na declaração. Ou, você faça na declaração 3% para o fundo da criança e adolescente e para o idoso, que é o que a gente acha que é mais fácil, mais direto. E você também, a gente tem que lembrar que, às vezes, é mais fácil a gente doar para a criança do que para o idoso. E a gente tem que ter um olhar mais direto, mais cuidadoso com os nossos idosos. Todos nós, um dia, esperamos, chegaremos nesse momento. E muitas pessoas não vão ter condições de ter o amparo da família. Então, a gente tem que olhar com muito carinho isso. Olha só, a Dayana Andrade está no Jardim Filadelfa. Ela pergunta, ao destinar a contribuição aos fundos, o contribuinte pode direcionar para alguma instituição? Sim, já respondeu também. Eu vou acelerar, porque tem bastante gente perguntando. Do Vila Bela, qual que é o nome aí? E pulou para mim. Volta o nome da pessoa que perguntou essa aí. Pedro. Pedro da Vila Bela. Obrigado pela mensagem, Pedro. Quem tem imposto a restituir, também pode fazer a doação? Pode fazer a doação. É isso como eu lhe disse, como eu disse anteriormente. Então, vamos dizer que eu tenho uma restrição de 100 reais. E possa doar 100 reais também. O que vai acontecer? Vai gerar um DARF para mim de 100 reais. Eu vou recolher. E é importante, pessoal, isso é muito importante. Tanto para o imposto a pagar, quanto para restituir, sai uma guia, um DARF específico para o fundo. Esse DARF tem que ser pago até 30 de abril. Ele não pode ser pago em 1º de maio. Ah, ele tem prazo. Tá, ele tem prazo. Ele não pode pagar com multa nem juros. Ele tem que pagar até 30 de abril. No caso da pergunta, que a pessoa tem restituição, então vamos dizer, eu tenho condições de fazê-lo. Vamos dizer que eu tenho restituição. E é o meu caso específico. Eu tenho restituição e eu faço essa doação. Como é que eu faço? Eu pego, separo o valor lá e faço. Recolho. Esse valor que eu recolhi, quando eu receber a minha restituição, além do valor que a própria declaração calculou, esse valor que eu fiz, essa destinação, ele retorna para mim. No caso da pessoa que tem imposto a pagar, é aquilo que eu falei. Seriam dois DARFs. Um, o código 0211, que é o código que é do pagamento comum, que vai para a União. E o outro código, que é o outro DARF, que tem que pagar até 30 de abril, entendeu? É o que vai ser destinado. Então, no final das contas, você vai pagar a mesma coisa que você pagaria, sabe? Só que uma parte fica com impostos e a outra vai para a União. Bacana. Edgar, foi ontem que a Receita liberou o programa para a declaração de imposto de renda. O que muda para esse ano? Olha, nós temos algumas mudanças, entendeu? Primeiramente, assim, como informação, uma mudança muito bacana que aconteceu, não no programa, mas aconteceu na página da Receita Federal, quando você entra lá em www.gov.br barra Receita Federal, tudo junto, você vai entrar na página da Receita. entrou logo na frente, você vai ver imposto de renda pessoa física. Clica ali, você vai abrir uma página exclusivamente do imposto de renda. E lá você tem consulta de restituição, orientações como declarar, download de programas, perguntas e respostas, inclusive lá também tem a campanha de destinação. Tem todas as orientações de como fazê-lo, vídeos explicativos. Então, essa página, se você tem dúvida, é ali que você vai. Clica lá que você tem todas as orientações. Algumas mudanças aconteceram. A principal delas, eu acho que vai surtir assim, causar mais repercussão, é de que nós temos, o ano passado, foi pago o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, até porque a lei que o criou determina isso, é rendimento tributável. Então, o que significa isso? É como se fosse um salário, tá? É como se, é a mesma coisa que você tivesse recebido o salário. Então, o que acontece? Se, eventualmente, a pessoa recebeu o auxílio emergencial e recebeu outros rendimentos, e esses valores ultrapassarem o limite de 22.500, vou perdoar aqui que eu, de cabeça, não lembro, eu já estou ficando meio velhinho, então já estou ficando meio... Mas isso é fácil, é 22.500 e alguma coisa. O que acontece? Essa pessoa está obrigada a entregar a declaração. Então, veja bem. Significa que eu recebi o auxílio emergencial, eu tenho que entregar a declaração? Não. Porém, se eu recebi esse auxílio e outro rendimento tributável, e ele ultrapassar o limite que eu acabei de falar, aí eu tenho que entregar a declaração. É mais do que isso. A lei que criou o auxílio emergencial, determina que se ultrapassar esse valor, eu tenho que devolver o auxílio emergencial. Aí devolve 100%. Devolve tudo o que recebeu. Então, como é que a Receita, ela é preocupada, porque isso já tem na legislação. Então, se você entrar na página da Cidadania, que você vai ver essa, no Ministério da Cidadania, você vai ver essa situação, muitas pessoas tiveram que fazer GRU, a Guia de Recolhimento da União, para devolver esses valores. A Receita, sabendo das dificuldades que as pessoas teriam com isso, o que ela fez? Olha, se você informar que recebeu o auxílio emergencial e mais rendimentos, se ultrapassar, o próprio programa vai detectar que você tem que devolver e vai emitir um DARF para que você possa efetuar o recolhimento desse DARF e devolver o valor. Então, você não vai ter que fazer outra coisa. Basta você entregar a declaração. Então, lembrando, se você só recebeu o auxílio emergencial, não teve nenhum outro tipo de rendimento, você está obrigado a entregar a declaração? Não. Agora, se você recebeu outros rendimentos tributáveis e a somatória dele ultrapassar o limite, que eu falei agora há pouco, aí sim, aí você está obrigado não só a entregar a declaração, como a devolver o valor. Provavelmente muitas pessoas vão devolver esse valor. Olha, existe uma previsão, assim, eu não tenho uma previsão para postos de caos. Claro. Agora, no dia 24, teve a coletiva de imprensa do Imposto de Renda e a previsão é em torno de 3 milhões de pessoas no Brasil todo. Nós temos que lembrar que o auxílio emergencial atingiu quase 70 milhões. Então, é um pequeno número, entendeu? Parece muito grande, mas em relação à totalidade, que deverá entregar a declaração e que talvez tenha que fazer esse tipo de devolução. Muito bem, a declaração do Imposto de Renda começa... Primeiro de março e vai até dia... Às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 30 de abril. Aliás, antigamente tinha, né? Até prorrogava, faz muito tempo que não tem isso mais, né? O ano passado teve, né? Tem que prorrogação? O ano passado teve por causa da pandemia, entendeu? Mas hoje, isso é uma pergunta até que foi feita na coletiva, se haveria algum estudo em relação a isso. A priori, não. A priori, o prazo final para entrega é 30 de abril e temos uma novidade, né? Que as restituições serão pagas a partir de maio. Ou seja, você entrega até 30 de abril e já no final de maio, já começam os lotes de restituição. A gente vai antecipar o pagamento das restituições, até porque nós estamos numa situação de pandemia, nós estamos numa situação, infelizmente, onde nós tivemos o maior número de mortes por dia. É um triste recorde, entendeu? Então, a própria Receita, o Ministério da Economia, decidiu fazer antecipação, porque esse dinheiro vai para as famílias e vai ajudar. Lembrando que quem declara primeiro, recebe primeiro, né? Com certeza. Quanto mais aptamente entregar, é claro que existem pessoas, as pessoas que têm doenças graves, mais de 65 anos, isso já tem uma prevalência em receber mais rapidamente, né? Diga, muito obrigado pela presença. Conte sempre com a gente aqui para divulgar o trabalho de vocês. Olha, eu que agradeço o convite, é a primeira vez que eu venho aqui, eu, sabe, agradeço demais. A Receita está sempre à disposição da população, da sociedade. Nós somos um órgão de Estado. Então, assim, nós trabalhamos para os cidadãos brasileiros, tá? Estou à disposição de vocês. Até a próxima, viu? Até a próxima. Pessoal, eu volto ao vivo às 7 da noite, lá no Plantão 47. Até lá. Pessoal, eu volto ao vivo às 7 da noite, lá no Plantão 47.